Música Mas sem neurose, eu explano Pela primeira vez, na roda de funk Meu parceiro, menor do chapa, que é cria A do turano, bate palma pro menor aí E aí, moleque? Ó, eu vou dar uma ideia Vou chegar ali pra frente também Que pra mim é o maior prazer Imenso Estar presente aqui E falar que eu não sou o Romário Eu sou apenas um zagueiro Um defensor do funk Eu defendo essa cultura popular E respeito muito as pessoas que estão presentes Não sou melhor que ninguém E nem quero ser melhor que ninguém Porque todos nós somos iguais Filhos do mesmo Deus Aquele Deus Que não se agrada de nenhum tipo de violência É o Deus do amor O Deus da misericórdia Vamos bater palma pra quem merece Vamos bater palma pra Jesus Cristo, irmão E pra falar de Deus Só basta ser filho de Deus Ter a sua imagem e semelhança Tá ligado? Qualquer um pode falar E que Deus seja louvado Em todos os lugares do planeta, meu irmão Porque o bagulho é doido Humildade e disciplina sempre Quem me conhece Pode falar Tá sempre comigo lá em casa Tá ligado? Alexandre Te conheci lá Há muitos anos atrás Lembro do Barra do Peixe Agora eu tô aqui Vamos cantar Porque o bagulho é cantar Eu quero ouvir música, batida, som E quem sabe cantar E quem sabe cantar bem alto Pode cantar bem alto Eu sou patrão, não funcionário Meu estilo de vida é E ando sempre na moda Bacana, eu tirei onda Vem no pique, olha só A roda de funk no Brasil é a melhor A nossa roupa é Dead Yard E o local da Armani Tem o áudio veloz terinho Eu tô portando a capa de vácução de 200 mil Estilo Foi me deu mole quando viu Elas tão doida, tão louca Olha só como elas curtem O uísque É de boi absoluto Elas tão doida, tão louca Olha só como elas curtem O uísque Por favor Vocês que estão aqui no canto Aqui, por favor Quem ama baile funk Levanta a mão pro alto Aí bate na palma da mão Tchá, tchá, tchá Me ajuda, faz a batida DJ, só eles Eu sou patrão, não funcionário Meu estilo de vida é foda E ando sempre na moda Bacana eu tiro é onda Olha, olha, olha só Quem torce pro Flamengo Dá um grito pro Melo A nossa roupa é dead-a-dead E o Louca ou da Armani O Bud Oi, veloz, pê-tá-de-mecante Eu tô portando a capa de vácução de 200 mil Estilo Panicast Me deu mole quando viu Elas tão doida, tão louca Olha só como elas curtem O uísque Me guiei, porra de boiaba absoluta Elas tão doidas, tão loucas, olha só como elas curtem Porra de boiaba absoluta Com satisfação, quem é funkeiro da antiga Levanta a mão pro alto e conta assim, ó E aí, irmão, humildade e disciplina Vida louca, diretamente do chapa Só pra você ter, turano se liga, vou dizer É paz, justiça e lazer, o baile rola Quem é contra, mexe o pé Venha curtir, com paz e amor e muita fé Sem violência, só chega e fala que é nóis Eu quero ouvir, eu quero ouvir suar Menor do chapa, humildemente eu vou cantando Sua relíquia, lá do morro do turano Eu trago a paz, coração Para tudo, quem sabe canta bem alto E aí, irmão, humildade e disciplina Vida louca, diretamente do chapa Só pra você ter, roda de funk da bola, dona Vou te falar um bagulho, a energia é positiva Quem já perdeu uma pessoa querida Levanta as duas mãos pro alto e canta Meu Deus! Tô cheio de ódio, por quê? Fizeram uma ajudaria Ele não pôde se defender Mais uma vida se vai Meu mano que era puro e no comédia Acreditou demais Eu tô boladão Eu tô cheio de ódio E quando eu lembro do meu mano Sem eróis eu choro O cara... E era nóis Geral sente a sua falta aqui na favela Não, 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 não Não entra no meu caminho Porque eu tô Tô com Jesus, não tô sozinho Não, não, não Não entra no meu caminho Porque eu tô Tô com Jesus, não tô sozinho Valeu, rapaziada!